Sabe aqueles especiais como OVAs ou filmes que muitas séries acabam ganhando? Pois é, aqui no Brasil, alguns animes tiveram um certo sucesso, mas os seus especiais nunca vieram de forma oficial pra cá, seja por falta de conhecimento ou até mesmo de interesse por parte das distribuidoras da época. Um bom tempo atrás, nós fizemos um vídeo pra falar dos especiais ignorados de séries como Shurato, Sailor Moon, Samurai Warriors, Samurai X, Fullmetal Alchemist, Guerreiras Mágicas de Hayearth, Sakura Kai's Capitals e Yu Yu Hakusho. Se você quiser, pode ver depois no link que tá na descrição desse vídeo. Pois bem, agora voltamos pra falar de mais algumas, com vocês a segunda parte dos especiais ignorados no Brasil. Chegando por aqui no ano de 1996, Fly, o pequeno guerreiro, foi apresentado pelo SBT e conquistou uma pequena legião de fãs que espera até hoje que alguma editora se arrisque pra publicar a sua versão em mangá aqui no Brasil e serviu de base pra essa animação que é inspirada na famosa série de videogames Dragon Quest. Mas essa segunda série de TV baseada no RPG da Square Enix supostamente não fez muito sucesso lá no Japão e foi encerrada após 46 episódios sem um final. Eu, eu explicarei tudinho a vocês. Sim, supostamente, pois também há rumores de uma treta entre a Toei Animation e a Square Enix que acabaram por cancelar prematuramente a jornada do nosso simpático herói. Mas bem, é tudo rumor e não existe uma informação oficial do porquê de Fly ter acabado do jeito que acabou. Antes da série de TV ser lançada, a Toei apresentou em seu próprio festival de cinema o Dragon Quest Dai no Daibouken Movie. Caso você não saiba, no Japão o Fly é conhecido como Dai e a série atende pelo nome de Dragon Quest A Grande Aventura de Dai. Nesse filme de apresentação, temos basicamente uma versão mais enxuta dos primeiros episódios da série de TV, com Fly conhecendo a princesa Leona, seu mestre Havan, o mago Pop e o temível Radler. Já o segundo filme da série, que em tradução livre ficaria como Os Discípulos de Havan, também se parece com uma versão de acontecimentos vistos na TV, só que de forma mais direta e com algumas passagens alteradas. Nesse filme, Fly e Pop conhecem a Doce Man e enfrentam um cavaleiro negro cuja identidade secreta é tão inesperada quanto aquele final de Vingadores Guerra Infinita. Ok, eu exagerei. Por fim, o terceiro filme de Fly é de longe o mais interessante e apresenta um grupo de seis vilões poderosos renascidos pelo misterioso Rei Ban para fazer aquilo que Radler e seus asseclas não estavam conseguindo fazer. O filme conta com a participação da princesa Leona, Crocodini e o cavaleiro Jenki para dar uma força para o trio principal, contra a terrível ameaça. A título de curiosidade, esses especiais apresentados no Toei Anime Fair entre 1991 e 1992 dividiu a atenção da molecada juntamente com os filmes de Dragon Ball Z, que era o grande hit da Toei Animation na época. E já que falamos nele, pau a pau com os Cavaleiros do Zodíaco está a popularidade de Dragon Ball aqui no Brasil. A saga de Son Goku chegou por aqui timidamente também em 1996 pelo SBT, mas explodiu em popularidade só a partir do começo dos anos 2000 com a apresentação da série no Cartoon Network, na Band e depois na Rede Globo. E apesar de muita, mas muita coisa mesmo ter saído oficialmente aqui no Brasil em termos de especiais, algumas produções permanecem inéditas por aqui. Vamos a elas? Da primeira série Dragon Ball, o especial Goku no Shobotai mostra nosso herói ainda criança, fazendo parte de uma brigada de incêndio e dando dicas aos pequenos de como preveni-los. No final, a nossa querida Bulma precisa ser salva. E assistimos então a uma versão educativa do tema de abertura clássico da série. Com pouco mais de 10 minutos, esse especial foi lançado em 1988 e meio que dá para entender por que ele nunca chegou por aqui, porque é um tantinho quanto inútil. Se bem que, até onde sabemos, ele nunca passou fora do Japão. Outro na mesma linha desse foi lançado com uns minutinhos a mais de duração, chamado Goku no Kotsu Anzen. Nesse especial educativo, Goku e seus amigos ensinam as crianças a atravessarem as ruas. É, é isso mesmo. Eu sinto muito, mas esse é o meu trabalho. Dividido em duas partes com duração média de um episódio de TV cada um, Dragon Ball Z, o plano para erradicar os Saiyajins, é um desses especiais que a gente lamenta até hoje, que não tenham sido lançados oficialmente por aqui. Lançado em 1993 no mercado de home video japonês, esse especial se situa após os eventos da saga Cell e antes do começo da saga Majin Buu, com mais conexão com o universo dos filmes e da série de TV. O Dr. Hai-Chi é o único Tsufuru-jin, uma raça erradicada pelos Saiyajins há muitos anos, que está vivo e decide, em um belo dia, se vingar dos Saiyajins que estão na Terra. Fazendo uso de um supercomputador alimentado pelo ódio, Hai-Chi ressuscita como fantasmas os guerreiros derrotados nos filmes anteriores e até mesmo o Frieza. No decorrer da trama, o tal supercomputador ganha forma humanoide e cai no pau com Goku, Vegeta, o Trunks do Futuro, Gohan e Piccolo, que lutam contra o tempo, já que um gás venenoso pode extinguir toda a vida na Terra. Dragon Ball GT não agradou muita gente e como mérito só ficou com o título de A Série com a Melhor Abertura aqui no Brasil. Mas ele teve um especial emblemático para a TV no ano de 1997, chamado de Dragon Ball, o legado de um herói. A história se passa 100 anos após o final de GT e apresenta ninguém menos que Goku Jr., o tataraneto da Pan, única personagem conhecida do público que não pereceu com o tempo. Diferentemente do lendário herói, Goku Jr. é fraco e não tem poder de luta, mas quando Pan está prestes a fazer a grande travessia para o outro mundo, conhecida como Morte, o garoto parte para encontrar as lendárias Dragon Balls e fazer um pedido. Depois de muita aventura, o garoto encontra a esfera de quatro estrelas e descobre a essa altura do campeonato que precisa reunir outras seis para que Shenlong apareça. O mais emocionante é que quem diz isso para ele é o Son Goku. Spoiler de um negócio que tem mais de 20 anos pode, né? Pelo amor de Deus. Esse especial chegou a ter um preview dublado que passou durante a série no Cartoon Network, mas ele em si nunca veio oficialmente para cá. Depois de mais de uma década da última animação, em 2008, Dragon Ball ganhou um novo especial, chamado O Retorno de Goku e Seus Amigos. Com pouco mais de meia hora de duração, esse especial foi produzido em comemoração aos 40 anos da revista Shonen Jump. Na história, que se passa seis meses após o final da série clássica de Dragon Ball Z, vemos como anda a vida de nossos personagens queridos quando, de repente, um suposto irmão mais novo de Vegeta, chamado Tardal, chega na Terra. O baixinho pede para que seu irmão dê um fim na dupla de soldados de Frieza, chamado Abo e Kado, cujo poder de luta se assemelha aos guerreiros das forças especiais Ginyu. Divertido e nostálgico, esse especial foi lançado como extra no Blu-ray do filme A Batalha dos Deuses. Em compensação, o lançamento de Batalha dos Deuses em DVD aqui no Brasil... foi uma tragédia. Me decepcionou. Um dos maiores êxitos comerciais de animes aqui no Brasil, os Digimon só tiveram esse filme aqui, um tanto mal lançado pela Fox, em DVD e VHS, e também exibido algumas vezes na sessão da tarde da Rede Globo. Esse filme, na verdade, é uma colagem de três especiais lançados no Japão e que assistimos como se fossem três atos de uma mesma história. Só que para condensar tudo em 84 minutos, a tesoura teve que rolar solta e sabemos como que o negócio ficou, né? Dessa mistureba, uma curiosidade é o segundo segmento desse filme, cujo título original é Bokura No War Game. Ele contou com direção de Mamoru Rosoda e boa parte dos conceitos ali mostrados acabaram sendo reutilizados em 2009 pelo próprio diretor no longa Summer Wars, que foi exibido no Brasil por canais do grupo HBO e está disponível no Google Play com legendas em nosso idioma. Mas tá, agora vamos para os especiais que integralmente não chegaram por aqui. Digimon Tamers, a primeira série da franquia com uma história independente, teve dois especiais lançados em cinema. No primeiro chamado de A Batalha dos Aventureiros, Takato, Gilmon e os outros domadores se envolvem com uma ameaça que se conecta de alguma forma com os eventos do filme que citamos anteriormente, com o direito à aparição de Omni-mon e tudo mais. Já o segundo filme da série, mais curtinho e menos complexo, coloca os domadores de Digimon lutando para impedir que um desgovernado Locomon, um Digimon locomotiva, rompa a barreira entre a Terra e o Digimon. A quarta série da franquia Digimon, que muita gente só foi conhecer aqui no Brasil depois da exibição pela rede de TV, embora tenha passado também na Globo e na Fox Kids, teve apenas um especial que tem eventos que se passam paralelos à série de TV. Em O Despetar do Antigo Digimon, a turma que morfa em Digi-guerreiros precisa apaziguar uma disputa entre dois Digimons de diferentes raças que estão sendo manipulados por uma ameaça que põe em risco nossa realidade. Digimon Data Squad ou Digimon Savers foi durante muito tempo a última série da franquia Digimon, conforme nós comentamos no nosso último vídeo sobre os animes exibidos pela Rede Globo. O seu especial teve a duração de um episódio para a TV, com o trio principal de Digi Escolhidos da Vez jogados de escanteio logo no início, já que os humanos acabam caindo num sono profundo por conta dos planos de um tal de Argomon. Os Digimons têm que resolver as coisas por conta própria, mas terão a ajuda de uma garotinha que eles acabam salvando e que na verdade também é um Digimon. Mas as coisas não ficam nada fáceis quando o trio de monstrinhos não consegue evoluir para lutar. Em 2005, a Toei também lançou um filme 100% em CG chamado Digimon X Evolution. Com mais de uma hora de duração, o filme se passa todo no Digimundo e é protagonizado pelos Digimons mais poderosos da franquia, que atendem pelo nome de Cavaleiros Reais no universo da série. Uma pena que o CG é tão feio que chega a doer as vistas, sabe? O anime em CG ainda é um negócio muito difícil de dar certo. Eu acho que você tem razão. Um dos maiores sucessos de Rumiko Takahashi, autora também de Inuyasha, Han Mameyo é um dos animes com a trajetória mais azarada aqui no Brasil. Começando com a série de TV que deveria ter vindo em 1998 pela manchete, mas que não chegou por problemas financeiros da emissora. Aí lá em 2003, já que os filmes de Dragon Ball Z estavam vendendo bem, a editora Abril adquiriu dois filmes de Han Mameyo para lançar em VHS. O primeiro, A Grande Aventura na China, saiu encartado em VHS na revista Heróis da TV Especial com dublagem e tudo. Mas o segundo, chamado de Minha Querida Concumbina, nunca viu a luz do dia, embora tenha sido dublado. A série finalmente chegou ao nosso país via Cartoon Network em 2006 e mesmo em um horário bem tarde, resolveram aplicar umas censuras nas cenas que consideravam mais picantes do anime. Tipo quando Hama e outras mulheres da série acabam ficando com as peitiolas de fora. Sobre o filme dublado e não lançado, a turma toda vai parar numa ilha após um desastre marítimo e misteriosamente as garotas da série vão desaparecendo uma a uma e a responsabilidade de resgatá-las fica para os homens. Pelo menos enquanto os caras não se molham na água fria e se transformam em porco, pato, panda e por aí vai. Após o fim da série de TV que não apresentou todos os eventos vistos no mangá, Hama ganhou 11 episódios extras lançados no formato de OVA no Japão. Esses episódios especiais e em vídeo foram lançados entre 1993 e 1996 e durante esse período um filme curtinho de meia hora de duração também foi lançado especialmente para o Shogaku-kan Animation Festival no ano de 1994. Nessa aventura Kuno adquire um ovo que supostamente teria os poderes lendários da ave fênix que o ajudaria a derrotar o Hama-homem e ficar com a Hama-mulher para si. Depois que o ovo choca não é bem a ave fênix que a gente conhece que dá as caras e plantada na cabeça do rapaz o pássaro além de infernizar a vida de Hama com bicadas em sua cabeça ainda cresce e começa a destruir tudo por onde passa. Depois de mais de uma década sem novidades Hama foi ganhar um novo especial no já longínquo ano de 2008 comemorando os 30 anos de carreira de Omiko Takahashi e também os 50 anos da revista Shonen Sunday. Na história a Kani inala um incenso de Raposai e meio que fica sonhando acordada causando bastante confusão com Hama e todos os personagens da série. Antes do especial ainda temos um curtinho de 3 minutos que mostra outros personagens famosos da Rumiko como Alun de Urusei Yatsura e claro Inui Asha. O ninja mais popular das páginas da Shonen Jump fez até que bastante sucesso aqui no Brasil mas poderia ter rendido muito mais se as empresas simplesmente não tivessem cagado com tudo. Como a série foi meio que abandonada no Brasil o sonho de alguns fãs de ver filmes e OVAs oficialmente por aqui é tão distante quanto a rede TV ter uma programação de qualidade algum dia. Porque eu sou uma Power Rangers Você é o quê? Me desculpa mais Você é o quê? Uma Power Rangers Você tá gozando Kamehaka? Não, é sério. Só do Naruto clássico foram produzidos três longas metragens sendo que somente o primeiro foi lançado no Brasil pela Play Art em DVD com o nome de O Confronto Ninja no País da Neve. No segundo filme que em português ficaria algo como A Lenda da Pedra de Galeo Naruto, Shikamaru e Sakura estão em uma missão aparentemente fácil quando são surpreendidos por um cavaleiro chamado Temujin que os arrasta para um conflito feroz em torno do poder de uma pedra lendária chamada Galeo. Já o terceiro longa Os Guardiões do Reino da Lua Crescente nos mostra Naruto com Sakura, Kakashi e Hoki Lee em uma aventura que os conduz até o País da Lua escutando seu mimado príncipe que passa a ter sua vida em risco por conta de uma conspiração que rola nos bastidores do reino. Além desses filmes Naruto também ganhou alguns especiais para TV para home video e também como extras nos games da série. O primeiro com 40 minutos de duração se situa mais ou menos no começo da série com uma aventura do trio principal ajudando Konohamaru a arrumar um trevo de quatro folhas vermelho para uma garotinha pela qual ele tem interesse. O segundo possui a mesma duração e novamente Naruto, Sakura e Sasuke atuam juntos em uma missão que envolve as águas sagradas de uma cachoeira perdida. Quem beber dessa fonte adquire grande força e você já tem ideia do que isso pode dar, né? Um especial curtinho de TV com pouco mais de 10 minutos de duração e um OVA exclusivo dentro do game de PS2 Naruto Mate Hero 3 encerram a trajetória de especiais com os personagens de Naruto antes deles darem uma espichada na fase Shippuden. Encerrando essa nossa segunda lista de especiais ignorados não podemos deixar de lado um dos animes mais badalados dos anos 90. Depois de um final filosófico na série de TV que ninguém entendeu muito bem em 1997 Evangelion ganhou um filme chamado Death and Rebirth com quase duas horas de duração e dividido em dois atos a morte e o renascimento somos apresentados a uma recapitulação dos eventos da série de TV até o episódio 24 no primeiro ato já no segundo os eventos se passam 17 horas após o encontro de Kaoru com Lilith e serve como amostra do filme que se propôs a ser uma alternativa ao final da série de TV o The End of Evangelion lançado quatro meses depois do longa anterior The End conseguiu impressionar o público em sua primeira e intensa parte ao mesmo tempo que deixou a audiência nas salas de cinema atordoadas com a segunda ao som da canção com Zuzertoth Infelizmente os planos de lançamento da série de TV em DVD aqui no Brasil pela Play Art e depois pela Focus Filmes acabaram sendo engavetados juntamente com as chances desses filmes virem pra cá e os filmes que recontam a história desse clássico o projeto chamado Rebuild of Evangelion acabou empacando no volume 2 devido às baixas vendas sendo que o segundo só saiu em DVD pela Paris Filmes pois no Brasil o Blu-ray da parte 1 simplesmente não deu certo por aqui encerramos mais um trivia box e se você quiser que a gente volte novamente com a terceira parte dos especiais ignorados no Brasil comenta aí curta compartilhe pois só assim a gente se motiva a produzir mais desses conteúdos nesta bela bagaça no mais a gente se vê na próxima semana ou no próximo vídeo até lá Falou